Um abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betting está aqui comigo para a transmissão desta partida. Silvio Luiz aqui da cabine, a visão é maravilhosa e espero que a partida seja do mesmo nível. Mais um jogo importantíssimo no Alianzarina, aqui na cidade de Munique, onde o jogo liga muito maravilhoso. E jogam hoje, Vazão e Azê. Pergunto, claro, em campo hoje, Mauro, mas quem você acha que é o cara? É, aquele que vai desequilibrar. Se não é, vai ser um dos maiores ou maior meio campeonista do futebol mundial. Espetacular, técnico, elegante, com um jogadorzaço, Paul Corbato. Se fosse uma pelada, eu escolheria esse cara para o meu time rapidinho, rapidinho. A meu Silvio vai concordar comigo. Colciei, me botou direto lá na frente. Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. A equipe ganha lateral. Jago Efe Costas está feridas Fez o passe por entre os zagueiros Kogba Bateu para frente Bebes Costas está feridas Bateando aí o contra-ataque É só saber arrumar O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Olha só o lançamento do menino Maravilha de lançamento Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte A bola A bola não podia passar e não passou Está no fundo do gol O capim ainda não balançou nem uma vez O goleirão tentou encontrar o picardinha Mas não foi de falta não Foi legal Cucielni Grave Pasque Asterinho Beleza Opa, que bela bola pelo óculos, hein, Maranho? Opa, que categoria no passe. O antigo não vai mandar pra área logo de cara o escanteio. Pode ser assim, de prima pra afastar o perigo. Tá de frente pro crime. E agora, professor? Meteu no meio da defesa. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Olha só, que bola enfiada pelo alto. O passeio lidera o placar. Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo. Todo mundo tava sabendo que era perigoso fazer isso. Aí, fizeram assim mesmo. E daí, deu o que deu. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Um belo gol. Vai rolar de novo o Melão. Um a zero. Já tem a vantagem. Pra ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Agora, a gente já vazou a rota. Já pisaram o afental dentro da cozinha. E agora? Deu forte, deu forte. Não foi um mau chute, mas como foi no meio do gol, facilitou a vida do goleiro. Chegou e cortou. Boaz, hein? Não consegue ficar com a bola, meu? O que que aconteceu? O bonitão tava ali muito bem posicionado pra evitar o ataque. Maravilha de lançamento, não é, Malão? Eiii, pegaram os caras de calça curta. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Chagoet. Lacazete. Opa, apareceu o chugão, mas saiu lançamento. Afastou o perigo do jeito que deu. E bolaça. Sensacional o passo. Vai nação. Vai nação. Oito, dois, três. Esse é o fio, a parada. Você tá tentando aí. Tá tentando achar um buraco por aí, é? Aponta o árbitro no fim do primeiro tempo. Ou não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando algum jogador estaticamente de posição. O acervo tem que colocar a cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem... Pô, o cara pitou. No fim do jogo, uma falta. Opa, opa. Pogba. Pogba. Abriu tudo na direita. Vai, 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 que não está impedido, não. Ele não levantou. Vai, vai. Estava bem ali e tomou a bola. Costas está feridas. Maravilha de lançamento, hein, Balan? Interceptou o passe com a maior categoria. Perotti. Ih, ficaram por ali tentando achar um espaço e não arrumaram nada. Agora segura a bronca. Tem Belê. Opa. Inteligente a jogada do moleque. Pássico Nasterinho. Beleza. É, segura ele. Onde é que ele vai parar? Que linda medida de bola. Ele dominou bonito o lançamento em profundidade, mas aí perdeu a chance. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Uma defesa monstruosa. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Que bolaça! Perotti. Opa. Tá tudo fechadinho aí. Mete na ponta, mano. Na ponta. Isso. É isso, mané. Que visão de jogo, hein? Olha como a bola chegou redondinha. Cruzamento para o segundo pau. Tem Belê. Tá a gosto de ver a categoria. Olha só. Essa bola foi lá pra frente. Olho no lance. Coisinha ruim mesmo, hein? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Por que dar certo, tá certo. O time vai colocar um novo jogador em campo. Eu só quero ver esse cara correr. Ele já está desfixado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Mas, mas, perigo, beleza. Opa, quem vai pegar essa criança aí? Você não atua a chão desse pato, você é cumprido demais, hein? Fez o passe por entre os zagueiros. Costas está ferido. Que bolaça metida ali pela ponta. Meteu a bola para o cara correr. Está sozinho. Lá vai bola. Foi mesmo. Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Ah, eu falei. Mas todo o espaço que dera para o balão ali, estava na cara que isso ia acontecer. Estava na cara. O passe perfeito impede o cara que sabe fazer gol. Encaixa. Vai ser reiniciada a partida. Está tudo igual no placar. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. A empate vai dar uma lógica. Tem Belier. Lacazette. Sensacional o passe. Vai na cama. Vai na cama. É... Bola. Solca-prim no fundo do gol. Que bela virada. De virada. É mais forte. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. E eles estão ganhando por um gol. Mais uma vez, eles viraram na raça. Agora, preciso segurar o placar. Está certo. Está certo. Quando o chão dificulta a defesa. É... Um montão de gente ali. Querendo beijar a viúva e o outro também. O outro ressuscitou. Posição legal. Mesma linha. Não havia impedimento. Carona minha. Esse é aquele jogo que vai e volta. Gobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Opa! Apareceu o chuteão, mas saiu o assadelo. Costas está feridos. Bebeu o bico nela lá pra frente. Docielme. O cara falta pouco. O Juiz já está olhando para o cronômetro. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Opa! Que bela bola pelo outro, hein, Marano? O Cielme. Olha só o lançamento do menino. Fim do jogo.